Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim Então Jesus acrescentou Assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali É precioso o modo como Jesus se relaciona com as pessoas e a sua sabedoria ao contar as diversas parábolas Dentre tantas lições que podemos tomar desta parábola, desta rede que é lançada ao mar Eu pensei em propor-lhe hoje coisas muito simples, mas que tem a sua importância O chamado universal, completo, à salvação O reino dos céus é uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo Deus quer que todos sejam incluídos Todos E depois, é claro, dentro desta rede, a segunda parte é exatamente em que existem peixes bons e os maus O final das coisas, dos tempos, os anjos virão para separar aqueles que viveram neste segmento do reino de Deus e os que não quiseram fazê-lo Acolher esse chamado universal da salvação Do outro lado, da parte de cada um de nós, a responsabilidade Para que sejamos pessoas que se comprometem com aquilo em que acreditamos A responsabilidade dentro da rede vai fazer com que eu esteja perto de pessoas das mais diversas qualidades Não dá para eu criar uma redoma e aqui eu vou colocar os bonzinhos Até porque a linha divisória não passa daqui para fora, passa por dentro do meu coração E se eu não tomo cuidado, eu também posso me comprometer com o mal, com o pecado Posso estragar a minha vida e a vida dos outros Ao invés de eu dizer assim Bom, tudo está muito ruim Eu devo virar o jogo, como que eu vou fazer para melhorar o ambiente onde quer que eu me encontre Para que a situação seja melhor Para que o bem possa crescer e se espalhar É palavra de vida eterna Eu vou virar o jogo Eu vou virar o jogo Eu vou virar o jogo Eu vou virar o jogo